A Europa é detentora de um corpo com cabeça, tronco e membros. A Península Itálica, a bota, assento da Igreja Romana pertencente ao signo de peixe, conotado com os pés, representa os membros inferiores. A Península dos Balcãs compõe os órgãos genitais, pois não foi a cultura hilénica o pai e a mãe da Europa. Associadas a essa região, encontram-se a base da coluna vertebral e as nádegas, configurada pelo oeste europeu, regente dos restantes órgãos que se dispõem sobre o diafragma, que divide o abdómen do tórax e mostra ser a justa prefiguração da cortina de ferro. A Europa Central, Alemanha, Suíça e Áustria, assumem-se como os pulmões, centro da circulação fiduciária, constituindo a França o plexo cardíaco, a zona de fusão das energias que, transportadas pelo sangue, fluem pelo corpo. Quanto à Europa Setentrional, Escandinávia e Reino Unido, não é ela a Europa Industrial ou Braçal, associando-se por esse motivo aos membros superiores, simultaneamente as mãos e as garras que se apoderaram pela rapina do mundo concebido pelos povos meridionais? Por fim, vem a cabeça, figurada pela Península Ibérica, o consciente da Europa. A Europa jaz, posta nos cotovelos, de Oriente ao Ocidente, jaz fitando. E tolgo onde românticos cabelos, olhos gregos lembrando. Cotovelo esquerdo é recuado, o direito é um ângulo disposto, aquele diz Itália onde é pousado, este diz Inglaterra, onde afastado a mão sustenta em que se apoia o rosto. Fita com o olhar esfínjico e fatal, o Ocidente, futuro do passado. O rosto com que fita é Portugal. Vem andem. Vem andem. income. Vem, Obrigado.